Hoje eu vou ensinar pra você, vou fazer uma maquiagem e usar um produto que revolucionou A minha maquiagem para o dia E aí, tu quer saber que produto é esse, mulher? É claro Já aconteceu de você fazer uma maquiagem e você ter que lavar o rosto porque não deu certo? Às vezes você vai trabalhar e não sabe se automaquiar e você fica triste por isso Então, você tá no vídeo certo, você tá no lugar certo, no canal certo Uhul! Aproveita e já se inscreve aí no canal Porque aqui, meu amor, você vai aprender como que você faz a sua automaquiagem perfeitamente Quais são os produtos, você vai saber escolher e vai saber fazer a sua maquiagem Pra você se sentir linda, maravilhosa E o melhor de tudo, elevar a sua autoestima Vamos pegar a nossa água micelar, uma das que a gente usa e ama, da Neutrogena Já vamos começar a limpeza dessa pele Então, a gente vai limpando toda essa pele Deixa essa pele bem limpa Alô, 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 alô! Carabitas velhas! Do meu rebanho do Brasil! Eu sempre faço premiações quando a gente alcança alguma marca Isso é uma marca registrada minha Todas as vezes que vocês me ajudam em alguma plataforma a crescer Eu compenso vocês E como é que eu compenso vocês? Vocês presenteando fazendo um sorteio maravilhoso Que demais! Quando a gente completou 50 mil aqui no meu canal Eu fiz um sorteio E o próximo sorteio vai acontecer Quando a gente chegar a 100 mil Aí vai ser um presentaço O sorteio de 100 mil vai ser das galáxias Entendeu? Só vou dizer uma coisa Um dos, um dos presentes Porque são várias ganhadoras Mas uma das ganhadoras Vai ganhar um ring light Que é uma iluminação profissional E o ring light que eu uso Ele é uma média de R$ 1.600 a R$ 1.800 Porra! Tudo isso! Uma das cabritas vão ter a oportunidade De ganhar um ring light desse E fora os outros presentes Ah, eu vou botar meu suvato também Aqui pra secar também Tá bem? Calorzinho, né? Eu adoro esse hidratante aqui Pro dia Que é da Neutrogena Que é da linha Hidrabust Hidrabust Hidrabust? Não É O que tu leu aí, olha Esse aqui é a numeração F280 Então vamos Vamos espalhar esse produtinho Por toda a nossa pele Aplica em toda essa região aqui, ó Vou usar esse primer Que eu tô gostando bastante dele Que é o Blur Mágico da L'Oreal Vou colocar ele só nesses cantinhos aqui, ó Onde os meus poros tendem a ser mais dilatadozinhos Pega o pincel Como é que você faz a aplicação? Aplica o primer nos pontos Onde você tem os poros mais dilatados Eu vou esticar a minha pele E vou começar a dar batidinha com esse pincel Corretivo da Catarina e Rio Vou pegar o amarelinho aqui Que é o mais arrombado aqui do quarteto Que é o que eu uso em mim, né Ou seja, eu como Eu venho aqui Vou colocar um pouquinho desse tom amarelinho Bem pouquinho Minha olheira tem um fundinho bem arrocheado Então eu primeiro de tudo Antes de trabalhar essa pele Antes de mostrar o produto Que revolucionou a minha maquiagem pro dia Eu utilizo ele, tá? Pra neutralizar Ó, botei com esse pincel bem fofinho assim Que esse pincelzinho já aplica e já esfuma, entendesse? O produto Que revolucionou a minha maquiagem Para o dia Esse produto aqui é nacional, certo? O que que é isso, Marília? Não sei Isso aqui, cabrita É um BB Cream O BB Cream É um produto multifuncional Que foi criado Pra facilitar a vida das mulheres Para o dia Legal Bem louco Pra você não encher Sua necessaire De produto Esse produto aqui Ele já faz várias funções Ou seja Você não precisa ter Vários produtos, né? Na sua necessaire Pra você ter um ótimo E excelente resultado Ai, Marília Esqueci o meu hidratante Ele já vai deixar Sua pele hidratada Ele é uma base Ele já tem a cobertura de base Que fica muito bonita na pele Ele tem uma cobertura média Tá? Ele tem 44 de proteção solar Ou seja O fator FPS dele É um fator muito bom Então você exclui Se você quiser o hidratante Você exclui o protetor solar E você exclui a base Usa só ele Que já vai dar certo Vamos lá Vou pegar aqui a minha esponja Essa esponja aqui É da Índice Tóquio Olha isso aqui Olha que legal Olha essa cobertura Olha que bacana Pinta a azureinha lá, ó Desça aqui em todo o colo Então eu vou usar Esse corretivozinho aqui Que é um corretivo Só pra camuflar A minha olheira mais Só aqui, ó Nada mais Só aqui, ó Vem aqui na esponjinha A gente vai dar batidinhas É só nesse ponto Tá vendo? Eu não vou espalhar Em nenhum ponto Olha a diferença que ele faz Olha a cobertura que ele entregou Pacha da Mari Maria Essa aqui é a cor blonde Fiz aqui tudo Bem, bem suave A sobrancelha pro dia Ela é mais suave, tá? Então vocês vão ver Que eu vou botar um pouquinho Menos ali de produto Do que se fosse uma maquiagem Pra noites Eu venho do meio do caminho, ó Nem é no final E nem é no início E agora eu venho com o restinho Que ficou no pincel E trago no canto interno Com menos produto Com mais leveza na mão Agora a gente vai lá no alto E aí a gente vai fazendo Como se tivesse fazendo uns pelinhos Ai Marília Eu tô sentindo que tá marcando Aí você vem com um pincelzinho assim Que é um pincel escovinha, ó E você já penteia a sua sobrancelha Pra você ver Onde que você tem as falhas Onde que você precisa melhorar E já esfumar também o produto E o restinho que tem no meu pincel Eu venho agora de baixo pra cima Trabalhando uns fios assim, ó De baixo pra cima Não vira um quadrado Trabalha de baixo pra cima Pra ficar bem natural Esse canto interno Da nossa sobrancelha, certo? Vou pegar um pincelzinho assim Fofinho Esse aqui é o F24 da Dai Blush da Boca Rosa Eu vou misturar os dois tons opacos Que tem na paleta dela Que são esses dois tons Tira bem o excesso E agora a gente vai fazer assim, ó Aquela boquinha de xerapeio Aí quando a gente faz essa boquinha Levanta aqui, ó A maçã do rosto Quem tem bochechas muito altas Muito salientes Não coloca Não faz a boquinha de xerapeio É só quem realmente quer levantar Aqui essa região do rosto Que é da evidência aqui Então a boquinha de xerapeio Bem aqui E a gente vem aqui com esse blush Agora com essa pele úmida E a gente vai dar batidinhas Aqui nessa região E o restinho eu levo pra lá Não fica esfregando o pincel Porque a sua pele tá úmida, certo? Então vai lá, ó E agora eu vou pegar um pouquinho Do tom rosinha E eu vou colocar aqui, ó Fazer acabamento aqui E eu vou vir agora Com esse iluminador Que é bem baratinho E eu amo Que é da Ricoste Vou colocar esse iluminador Um pouquinho na pontinha do meu nariz Um pouquinho aqui no vizinho da minha boca Eu vou iluminar os pontos centrais do meu rosto Você vai iluminar só os pontos Que você gosta da tua pele Já aproveita e se inscreve no canal Que sai vídeo novo todo dia, viu? Todo dia tem vídeo novo pra vocês E toda quinta, sexta e domingo tem live Se inscreve no canal pra você não perder nada A bruma que eu vou usar Vai ser a bruma da Natália Capelo Eu não indico pó translúcido compactado O que eu indico é o pó translúcido solto E esse aqui é uma das minhas indicações Que é o da Bitarb Que é nacional E tem um preço muito bom Ele é solto É um pincelzinho assim pequenininho Eu vou lá Doas batidinhas Olho pra cima E essas linhas tudo você tem que tirar Dando batidinhas com a esponjinha Se não quando seca, seca Secou, secou Não tem mais como tirar a linha Depois que seca Pega o pincel Encaixa ele bem aqui Deposito Eu deposito E toda a pele A gente vai trabalhar desse jeito aqui agora Pega um pincel agora bem fofão Esse aqui é o F25 Que eu adoro Bem maiorzão Vou vir em toda essa região aqui de baixo Que eu já tinha aplicado E agora A gente vai varrer Agora a gente vai no Vucu Então agora ó Vucu, Vucu, Vucu Lá e cá Vucu, Vucu, Vucu Pegar um pouquinho só do pó Vou deixar esse pó solto bem aqui Pra fazer uma cama de proteção Isso aqui é uma cama de proteção Certo? O BT Valvet Da Bruma Tavares Isso aqui é uma sombra líquida Certo? E aí eu vou usar esse tonzinho de base Vai ser uma base pra cor que a gente vai usar Que vai ser o verde Eu venho aqui E dou batidinhas Pra essa minha pálpebra ficar bem lisinha Certo? Pincelzinho 136 Da Dye Makeup E vai colocar esse tonzinho de verde Aqui na minha pálpebra Só que eu vou colocar ele só no centro Por quê? Não sei Porque se eu coloco ele em todo o meu olho Ele vai se espalhar muito Porque ele é um produto líquido Então ó Coloco ele meio no centro aqui Certo? Só no centro Agora a gente vai pegar o pincel E a gente vai vir no centro dando batidinhas Não pega o pincel e faz vucu vucu lá e cá não Você pega o pincel e você ó Dá batidinhas pro produto penetrar na pele Certo? E aos poucos você vem trazendo ele aqui Para a lateral E agora eu venho em toda a bordinha Esfumando esse tom Então eu peguei um pincel fofo Sem nada E agora eu vou esfumar ele Toda a bordinha Agora eu posso esfumar com o pincel limpo Isso aqui é só uma base, tá? Então Mariana Saad com a Oceane Muito idêntica a cor, ó Aí eu vou pegar e vou selar esse verde com essa cor Porque eu acho que vai ficar lindíssimo Vou virar ele aqui, esse lado que tá mais limpinho aqui E vamos vir nesse verdinho aqui Vamos começar no centro do olhinho, ó Para a gente não exagerar, ó Vamos começar com a mão bem levinha A mão leve é distante do cabo do pincel, tá? E aí eu faço a mesma coisa Boto no centro e vou esfumando nas bordinhas E puxo ali só de levinho para fazer acabamento Peguei aqui o pozinho e vamos só Entrar aqui, tá? Para deixar aqui tudo o acabamento Sutil, suave Tem muita gente que exagera na sombra ali nesse canto Então, ó, faz o acabamento aqui, tá? Não pode ficar sujeira ali O meu pincel de pó eu vou varrer Aquela caminha que a gente fez De pó e agora a gente vai varrer, ó Agora a gente vai pegar um pincel Tem que ser um pincel pequenininho Para a gente poder fazer o esfumadinho aqui embaixo, tá? Então eu vou usar esse aqui Que é o pincel 131 da Dye Makeup Ele é bem pequenininho, ó Aí eu vou vir com um pouquinho do BT Vou colocar aqui, ó O rinque aos meus cílios inferiores Pega um pouquinho mais Coloca aqui do outro olho Peguei a sombrinha, ó Que a gente tá usando o verdinho Só pra fazer acabamento Pega um pouquinho de pó E faz nas bordinhas aqui, tá vendo? As bordinhas da sombra ali, ó Vai desde a raiz lá Puxa, ó Não vou colocar demais Porque a gente vai colocar um cilinho postiço aqui hoje O rímel que eu usei foi essa prova d'água da MAC Pra maquiar É uma marca nacional E a cola também da mesma marca Certo? Ó, coloquei em toda a base, ó Vou deixar descansando aqui Pra dar o tempo de aplicação Vamos pegar o outro cílio Essa paleta que é da RK by Kits Que eu adoro Vou pegar essas duas cores aqui Essa paleta nacional Uma um pouquinho mais escura Outra um pouquinho mais clara Com um pincelzinho assim, chanfrado Eu venho do alto aqui da minha orelha Em direção à ponta da minha boca E ó Agora a gente vem caminhando com esse pincel Do alto aqui da orelha em direção à ponta da boca De forma inclinada Pra deixar esse meu rosto mais fino Certo? Sempre daqui do alto Onde afundou o meu rosto Não desce pra cá Porque senão tira a definição Ou seja, você não pode usar um pincel que abra demais a cerda, tá? É, tá bom Venho aqui no topo da minha testa Coloco aqui um pouco Certo? Pra diminuir ali Venho em toda a minha mandíbula agora Em toda a papada da quarentena Que a gente ama, né? Pra não dizer o contrário E pra fazer o meu nariz Eu vou pegar um pincelzinho de esfumar Pode ser esse pincel que eu gosto Que é o 125 Achatadinho De esfumada da E-Makeup Vou pegar esse tom clarinho aqui Que é um tom mais suave Porque minha venta Eu gosto mais suave, entendeu? Se você gosta da venta assim Bem marcada Igual a de Michael Jets Aí você faz Pede moleque Passa uma linha aqui Do início do meu nariz Até esse ossinho aqui Da minha sobrancelha Vamos lá Peguei o cilinho Vou colocar aqui no meio do meu olho, ó Arruma aqui o canto externo E o canto interno Vou pegar o blush Enquanto dá o tempo ali Com os dois tons que a gente usou Ó, pincel fofo O mesmo pincel Vou só botar só um pouquinho Nada demais, tá? Muito pouco de leve E aí agora A gente vai pegar o iluminador Que a gente usou O mesmo E venho bem aqui Onde a gente já tinha colocado O ossinho aqui Abaixo do teu olho Desvezinho aqui da boca Pontinha do nariz Bem suave Venho aqui no cilinho Coloco lá Vamos pegar o lápis labial Esse da Catarina e Rio Todo desenho da minha boca Faço com um lápis E um nude Bem pouquinho de nada E uma corzinha aqui Dessa paleta Só pra eu trazer uma luz Nesse canto Bem aqui, ó Essa cor aqui, ó Quem não me segue No meu Instagram Vai lá me seguir Arroba Marília Makeup Oficial Arroba Marília Makeup Oficial É o meu Instagram Certo? Esse batom Aqui é da Dylos Eu vou voltar Na bruma Obrigada pelo carinho Se inscreve no canal Pra vocês que chegaram agora Sejam muito bem-vindas Bem-vindos, tá? E vamos juntos Fazer do nosso mundo Muito mais colorido Cheiro E até o nosso próximo vídeo Tchau, cabritas! 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 Tchau.